Você sabe que você, como eu, preza muitos laços de família? Bom, se a senhora quer conversar, a gente pode até vir pra... Não, 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 não. Aqui não. É um assunto sério e sigiloso. A Isabel, principalmente, não pode saber. Embora o assunto diga respeito a ela. Antes do jantar na minha casa... Cadê o Edilé? Me deu uma saída. Sem me avisar pra onde ele foi. Hoje, depois de Barcelona e Chapecoense, em Vale a Pena Ver de Novo.